Oi gente, eu fiz uma combinação incrível e maravilhosa, com uma meia, um vestido justinho arrastão com uma lingerie preta incrível. Fica no vídeo até o final para você ver este look maravilhoso. Então gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito prazer, me chamo Jaqueline, seja mais, mas muito mais que bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Se você acabou de chegar e você vai passear, já vai se inscrevendo no canal, já deixa aquele like, ativa as suas notificações. Ah, e um detalhe, é sério mesmo, aqui embaixo na descrição, é sério na descrição, e mostrar mais está tudo sobre esta pessoa aqui. Tudo o que você precisa saber, gostaria de saber, todos os detalhes, todas as informações que você necessita saber, está lá, tá bom? Vai olhando, checando em ordem lá, que você vai entender direitinho, tá bem? Então gente, eu estou aqui com esta bela peça, esta lingerie maravilhosa, com esta meia, este casaco, e claro, este saltinho delicado. Eram os momentos incríveis e especiais que eu estarei mostrando para vocês, gente. Eram os momentos incríveis e especiais que eu estarei mostrando para vocês, gente. Eram os momentos incríveis e especiais que eu estarei mostrando para vocês, gente.